Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa tarde a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Peço para vocês irem lá no meu Instagram, Diego Leonardo Gonçalves, lá eu coloco vocês em grupos de WhatsApp do Canal de Fogo e grupos de WhatsApp do Botafogo, então se inscreva aqui no canal e me segue lá no Instagram, Diego Leonardo Gonçalves. Cara, ontem o Fluminense perdeu, a gente seca os adversários, essa é a realidade. E quando o adversário tem alguém que a gente não gosta, que é o caso do presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, a gente fica falando assim, cara, o mundo dá voltas, é um cara que sempre nas suas entrevistas fala do Botafogo, sempre, mas é isso, agora a reclamação dele é sobre o gramado, mas o gramado sintético dá vontade, dá vantagem para o Botafogo. Agora eu quero ver uma entrevista do Zico, que entende o entendedor de futebol, que o Botafogo perdeu o Campeonato Brasileiro, porque não conseguiu ter essa vantagem toda. Enfim, é isso, sigo aqui atualizando vocês do mercado da bola, o Botafogo sondou a situação do goleiro da LDU, e era um domingues, nem sabia que ele tinha tantos anos, 36 anos, mas não avançou. Então seguimos atualizando, seguimos trazendo notícias, peço a sua inscrição, peço o seu like, e até o próximo vídeo.